Cumprimento mais uma vez Hector Gustavo Arango, consultor, diretor do Quanta Consultoria. Hector, prazer em estar com você aqui. Prazer em mim, Otávio, bom dia, bom dia, Edson. Bom dia, professor. Bom dia, ouvintes. Bom, nosso, hoje no Espaço Quanto, nosso assunto é aposentadoria e o meu caro Hector disse assim, vamos começar explicando o que é aposentadoria, porque muitos pensam que sabem o que é, porém não sabem. E o que é aposentadoria, meu caro? É, e o tema dá pano pra manga, né? É, sem dúvida. Otávio, vamos lá, vamos falar o que deveria ser aposentadoria. Aposentadoria deveria ser o período no qual, após uma vida de trabalho, não é? As pessoas ou a pessoa já sem tanta vitalidade ou sem condição de trabalhar, ela passaria a usufruir, tá? De uma renda, de uma forma diferente da renda do trabalho. Ou seja, deveria ter um valor pra se sustentar e esse valor já não provém mais do trabalho. Essa é que deveria ser a ideia da aposentadoria. Então, vamos repetir lentamente pro pessoal entender isso direitinho. Vamos lá. Você passou a sua vida inteira trabalhando, correto? Aham. E enquanto você fazia isso, você tinha uma remuneração sob a forma de salário, não é? Devida justamente o seu trabalho. Terminada a sua época de trabalhador ativo, ou seja, quando você já está com uma idade que não permite mais trabalhar da mesma forma como você fazia quando era jovem, você então se afasta do mercado de trabalho e passa a viver, tá? Com uma, um valor mensal devido a sua aposentadoria e não devida ao seu trabalho. Ou seja, você não mais, digamos assim, tem uma remuneração devida ao trabalho. Essa é a ideia geral da aposentadoria. Que problemas isso pode trazer ou está trazendo pro país? Então, isso traz problemas por duas razões. Primeiro que... Quer dizer, que problemas traz esse motivo pelo qual o governo está de olho em mexer na previdência? É basicamente má gestão, não é? Ou seja, não tem muito como aliviar, tá? A terminologia nesse sentido. É má gestão. A gestão pública que deveria garantir para as pessoas essa possibilidade de uma remuneração após o seu período de vida produtiva, ela não funciona adequadamente, tá? No que diz respeito à parte pública. Então, uma grande parte dos brasileiros, ou poucos brasileiros, vamos inverter, tem condição de fazer o que a gente falou na definição, ou seja, atender exatamente a definição de aposentadoria. A maioria não consegue fazer isso, tá? Não consegue, digamos assim, se afastar do mercado de trabalho, já na idade em que deveria fazer isso, para viver ou terminar, digamos assim, a sua vida, ou poder viver a sua vida de uma maneira diferente. É... aposentadoria pública, ou seja, aposentadoria, aquela que é gerenciada pelo governo, não permite isso, e muitas vezes as pessoas, então, têm que recorrer a outras formas de renda, como aposentadoria privada, tá? Só que o grande problema é que para que isso seja feito durante a sua vida, não é? O trabalhador tem que ser previdente o suficiente, como para que a hora que chegar a sua hora de se afastar, ele tenha os meios que garantam a sua subsistência confortável, tá? Ninguém imagina que alguém vai se aposentar rico, embora a gente tenha alguns casos aqui meio absurdos no Brasil. Mas a ideia não é que você tenha uma condição de vida razoável, que permita que a pessoa tenha sua subsistência, inclusive no que diz respeito também à assistência médica, não é? Por isso é que no setor previdenciário público, nós temos as duas coisas meio que juntas. O setor da previdência, o setor da parte da aposentadoria, está meio que associada com a parte da assistência médica gratuita, não é? Quando você recolhe o INSS, você está realmente recolhendo para esses dois fundos. O grande problema é que, infelizmente, nenhuma dessas duas situações são resolvidas a contento para uma grande parceira da população brasileira, que quando chega a hora de se aposentar, percebe que está com dificuldade de continuar trabalhando, às vezes faltam forças, às vezes passou uma vida inteira realmente de sacrifício. A pessoa precisa de um descanso, precisa de um momento mais tranquilo, precisa de uma assistência médica e isso, infelizmente, não é fornecido pelo sistema público, não é? Solução. Começar desde já a melhorar a nossa gestão no setor público, principalmente no que diz respeito a isso. A gente tem que lembrar, Otávio, que a aposentadoria não é um dinheiro mágico que alguém paga para o aposentado, não é o governo que paga para o aposentado. Isso é uma coisa que tem que fica muito claro, você que é aposentado e você que está pensando em se aposentar, depois a gente pode falar no programa seguinte sobre essa questão da pessoa querer se aposentar, tem que lembrar que o dinheiro que é pago de aposentadoria, ele vem de um depósito que você mesmo fez, trabalhador, então você está buscando o seu dinheiro de novo. E digo mais, você não teve alternativa, o dinheiro que você depositou para se aposentar foi compulsório, ninguém te perguntou se você queria escolher entre um sistema ou outro. O sistema público ele é compulsório, obrigatório, tanto no que diz respeito à assistência de saúde quanto no que diz respeito à previdência. Então, ninguém está lhe fazendo um favor ao lhe pagar uma aposentadoria e quando se diz que a aposentadoria ou o sistema previdenciário está público, está quebrado, é indiscutivelmente não é culpa dos trabalhadores, é culpa de má gestão de anos após anos de governo. Quer dizer, o trabalhador fez o papel dele. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Sem ser voluntário. Sem dúvida nenhuma. Ele botou o dinheiro lá, quer dizer, tiraram o dinheiro dele e colocaram lá. No fundo ele tem um dinheirão lá, ele tem um fundo, ele tem uma poupança lá, que ele às vezes nem sabe, porque como a aposentadoria vem sob a forma de um valor mensal, a pessoa pensa que aquilo lá é um salário que estão pagando para ele, alguma coisa assim. Não é nada disso. No fundo, você tem lá uma poupança que está na mão de alguém, esse alguém é o governo, e esse governo vai te dando aos poucos um pouquinho desse dinheiro que você guardou. Na verdade, você não sequer consegue dispor do seu próprio recurso. Está aí. Está dada a informação, vamos ficar atentos com essa questão, porque no nosso próximo Espaço Quanta nós vamos falar... Eu acho que vale a pena falar mais sobre isso, não é, Otávio? Exatamente. É um tema importante. Como lidar com essa situação? Hector, muito obrigado. Imagina, eu agradeço. Pessoas interessadas em mais informações sobre a Quanta Consultoria. Quanta, H-P-D-A, arroba gmail.com, ou então pelo telefone 98804-3970. Tendo dúvida, por favor, entre em contato conosco. Ok, é isso aí, Hector. Muito obrigado por mais essa. Opa. Conversei aqui com o diretor do Quanta Consultoria, Hector Gustavo Arango, de volta aqui na próxima quarta-feira. Quanta Consultoria